No vídeo de hoje, vocês vão me acompanhar na montagem do meu home office. Espero que vocês gostem! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, como eu disse, eu montei meu home office e vou mostrar para vocês alguns passos de tudo que eu fiz e espero que sirva como inspiração, inclusive a cor, como eu pintei, como eu coloquei as coisas no lugar, como eu armei estante, tudo isso. Eu acho que é muito legal porque antes de eu fazer qualquer reforma, pintar qualquer coisa, eu procuro em vários sites uma orientação, ver o que está na moda, o que vai ficar legal e eu espero que meu vídeo sirva como inspiração para vocês. Quando eu tive a ideia de fazer esse vídeo para vocês, as paredes já tinham sido pintadas e as mesas já estavam no lugar porque elas são modulares, então elas são grudadas uma na outra. Eu não tenho como tirar do lugar e colocar novamente para iniciar o vídeo. Então, eu vou iniciar esse vídeo a partir desse ponto. Porém, eu vou mostrar o antes para vocês que eu fiz em foto. Mas antes de iniciar o vídeo, eu vou pedir para você, se você ainda não é inscrito, clique aqui, aproveita para se inscrever no canal e ajudar o canal a crescer. A montagem do meu home office foi feita em várias etapas e eu estou gravando para vocês em várias etapas porque não deu para fazer tudo em um dia só. Então, eu vou inverter as etapas e eu vou começar pelas comprinhas que eu fiz no Shopee para ajudar nessa organização do home office. Bom, gente, como eu falei para vocês, eu ia começar pelos recebidos do Shopee. Esse aqui eu não abri, não fiz o vídeo da abertura porque já está aqui há um tempinho, só agora que eu colei, mas quero mostrar para vocês que é um conjunto de plaquinhas. Quando eu comprei, ele foi R$12,00 porque era uma promoção relâmpago, mas o preço normal é entre R$18,00 e R$25,00. Vou deixar o link para vocês. Outra aquisição do Shopee foi esse organizador de canetas e lápis. Está sendo muito usado, super na moda e ele ajuda bastante. Foi R$9,00 alguma coisa, R$9,00 eu acho e R$0,38,00, mas eu vou deixar o link aqui também para vocês. Eu vim em vários lugares por mais de R$20,00, inclusive na China, e eu consegui comprar esse com um preço muito bom e ele é muito bom, ele ajuda bastante. Depois vocês vão ver com as canetas no lugar. Também comprei essa washi tape, que você usa para colar em scrapbook, na parede, só que ela custou R$1,00, mas você não pode escolher a cor. Por sorte veio essa rosinha que eu achei linda. Também comprei esse vasinho do Robert Plant, ele lendo. Esse aqui eu coloquei agora no escritório, então vocês não vão ver no vídeo. Porque quando eu fiz o vídeo, eu ainda não estava com ele. Olha que gracinha, gente. Muito lindo, né? Vou deixar o link para vocês, claro. Essa placa custou R$3,00. Ela é mais ou menos a metade de um A4 deitado, acho que é o tamanho A5. Outro recebido do Shopee, essa luz de cinema. Esse modelo é bom, eu não sei se todas, mas o que eu procurei na descrição do produto, esse aqui estava dizendo que você podia usar com pilha e com USB. Olha, ele está com pilha. E atrás, olha, aqui você coloca a pilha e aqui tem os dois buracos que você pode pendurar na parede. Então, se você for pendurar na parede e não tiver nenhuma tomada, você coloca a pilha aqui e ele liga aqui. Se você não quiser usar com pilha e quiser usar na tomada, ele vem com USB. Você encaixa aqui e coloca numa daquelas tomadas de telefone. Ele vem com duas letras de cada. O que acontece? Eu preciso de três letras A e três letras S. Então, eu tive que comprar uma parte, mas vocês têm que ter muito cuidado que pode vir diferente. O meu veio diferente, veio mais fininha. Mas como, por exemplo, eu quero escrever o nome do meu outro canal, então eu vou colocar esse S aqui, que é o que veio, que é mais grosso, para começar. E depois eu escrevo com as outras normais. Mesma coisa aqui. Eu venho com um W que veio mais grosso, então dá para ver muito pouco. E também vem esses símbolos. Ela vem com 96 caracteres, ou seja, duas letras de cada. E o resto são desenhos sortidos. Vem com esses pregadoreszinhos, mais o ganchinho para botar na parede. As pilhas recarregáveis também comprei no Shopee. Elas não estão aqui dentro, mas eu vou mostrar para vocês. Elas foram usadas aqui. Para acender o fio de fada, que eu também comprei no Shopee. Eu vou deixar o link de todas as coisas que eu comprei aqui na descrição do vídeo. E caso vocês estejam interessados, é só clicar lá e comprar para vocês também. Nessa prateleira, eu vou colocar os livros das faculdades. Porque ela é menor. Eu já separei, mais ou menos, por tamanho, para ficar mais fácil agora de colocar aqui. Aqui no meio eu vou colocar essas enciclopédias. Vou colocar essas bíblias. Agora aqui eu vou colocar mais enciclopédias. Vou colocar esse aqui que é bem grande. Do Daniel Azulay. Lembra? Está bem velhinho. Aqui eu vou colocar livros de leitura. Eu já cataloguei. Eu coloquei por escritores. E agora aqui eu vou continuar com os livros de leitura. Essa trilogia é bem legal. É baseada nas histórias de contos de fadas, né? Branca de Neve, Vada Adormecida. Só que de uma forma bem picante. Esse é o Morro dos Ventos Vivantes, que eu gosto tanto, que eu tenho duas versões. Os dois são inglês. E aí sim, no País das Maravilhas, também é inglês. Bom, por enquanto está assim. Falta só a parte de baixo. Eu vou para o outro lado agora. Aqui em cima eu vou colocar os mapas. Tem essas revistas quatro rodas. Tem vários mapas de vários lugares, de vários países. Tem porque não tinha internet. E a gente viajava com o mapa. Aqui eu vou colocar os livros dos cursos de idioma. Começar pelos de alemão, que são maiores. Esses dois de espanhol também são grandes. Aí vem os outros de espanhol. E agora todos de inglês. Nesse caso, eles vão ficar em alturas diferentes, porque é a sequência. E aqui eu vou completar com essa coleção de revistas. The National Geographic, inglês. E essas de viagem. Por enquanto eu vou deixar assim e vou voltar para o outro lado. Agora voltando para cá, eu vou colocar essas revistas aqui. Essa de petróleo. E essa de viagem. Porque aqui, esse negócio não vai caber no outro, que é menor esse espaço. Então elas têm que ficar aqui mesmo. Se eu colocasse a arrumação detalhada das mesas nesse vídeo, ele ia ficar muito grande. Então o que eu fiz? Eu publiquei a arrumação detalhada. Mostrando as canetas, o tipo de caneta. Os organizadores. Montando tudo direitinho. E publiquei no meu outro canal. Também vou deixar o link aqui para vocês. Vamos colocar esse cofrinho aqui. Aqui os CDs desses livros. As revistinhas de viagens, esses panfletinhos. Lá em cima eu vou colocar mais panfletos de viagem. Aqui eu vou colocar mais agendas. Nesse lado eu vou colocar mais objetos de viagem. E os meus troféus. Agora os chaves e o Kiko. Agora aqui eu vou colocar o peito todo de tabuleiro. Aqui a gente coloca uma caixa com aquelas coisas que a gente nunca sabe onde guardar. Aqui eu vou colocar esse carrinho. Aqui o calendário. A luminária cinema. Agora eu vou colocar esse retrato. Ali na parede. Essa aqui é uma cadeira gamer que eu fiz o unboxing também lá no meu outro canal. No Suzy Wilkinson. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E nos cards caso vocês queiram ver como foi o unboxing e a montagem dela. Então ficou assim, gente. Desse lado eu coloquei coisas relacionadas a línguas e a viagens. Ali os mapas. Aqui as revistas de viagem. Ali a minha coleção da National Geographic em inglês. Que também ela tá ali porque ela é em inglês, né? Aqui os meus livros de inglês, espanhol e alemão. Aqui os CDs dos livros do curso. Aqui umas agendas. Aqui panfletos. Os bonequinhos. Caixa com coisa dentro. Nessa mesa. Fica o computador. Mousepad. Negócio pra botar. Caneca que eu esqueci de trazer. As canetas. Aqui papel de cartas e caderno. Aí desse lado. As canetas. Outro computador. E em cima. Tem também os livros das faculdades. Tem também os dicionários de espanhol e de inglês. As revistas. Algumas coisinhas de algumas viagens. Essas aqui é a Catrina, que eu adoro. Aqui ficaram as enciclopédias. Calendário. Livros. Mais enciclopédias. E lá em cima. Livros de leitura. E aqui. Impressora. Meu violão vai ficar aqui por enquanto. Até arrumar o quarto. E aí quando a gente apaga a luz. Tem essa lâmpada de cinema acesa. E os fios de fada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar seu like. Se ainda não é inscrito no canal. Aproveita pra se inscrever. E dá um pulinho lá no meu outro canal. Pra ver os detalhes da mesa, da cadeira e outros vídeos. E se inscreva também. Então eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo com Princesa Prática. Tchauzinho pessoal. Tchau.